Precisa ter muita pressa. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Laerte e Regina. Boa noite, Jessy. Boa noite, Solange. Boa noite a todos. Estamos nós aqui para mais uma live. Mostrar as novidades que a gente tem recebido essa semana. A gente recebeu reposição de calça, reposição de vários produtos. E a gente quer passar essas informações para vocês. Obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente aí. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônia. Boa noite. Vamos lá, então, galera. Eu não sei se deveria esperar um pouquinho para entrar mais... Ver se vai entrar mais gente, talvez. O que tu acha? Se bem que essa live fica gravada, né? É. Então, tá. Eu acho que era para a gente começar. Vamos lá, então. Vou começar pelo infantil hoje, pessoal. Vamos lá. Lizzy, já falo sobre as calças, tá, Lizzy? Vamos lá, Jô. Blusa térmica infantil tamanho 10 ao 14. 39 com 99. Elas são iguais a adulto, pessoal. Só que é menorzinha no caso, mas a qualidade é igual a do adulto. Bem quentinha. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jacira. Olha aí, ela diz que ama essas roupas. Que bom. Simone. Simone Souza. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Vamos lá. Calça de moletom infantil do 4 ao 8. Rosane Wagner, boa noite. Obrigado, Rosane, pelo elogio. Do 4 ao 8, pessoal. Elas são a peluciadinha por dentro. Tem punho... É punho que chama? Esse aqui é... É. Como é que chama? Aqui debaixo é punho? É. É. Então é com punho embaixo. Não, acho que não é punho. Porque punho... Boa noite, Genesi. Obrigado. Obrigado a você aí, querida. Fica com Deus aí. Ah, eu acho que é com ribana que eu vi os meus clientes falando ribana. É? Marinês? Pessoal, me corrijam se eu estiver errada. É ribana, eu acho, né? Tu tá sempre errada, Ju. Eu não sei. Porque punho é aqui em cima, né? Não, mas embaixo também é. É? Ah, então tá. Boa noite, Angela. Obrigado, Josi. Obrigado, querida. Que bom que você gosta. Obrigado por estar acompanhando a gente aí, tá? Vamos lá. Calça e moletom também. Só que essa daqui é do 10 ao 14, pessoal. E o valor dela é... Então falei o valor da outra? Não falou. Como você ia falar? Pessoal, essa menorzinha aqui é do 4 ao 8. E o valor dela é 19,99. Essa maiorzinha, ela é do 10 ao 14, por 24,99. Obrigado, Noemi Amelo, dizendo que são muito lindas. Obrigado, querida. A Silvia. Boa noite, Silvia. Andressa Pereira. Vocês têm casaco GG masculino e vestido de lã tamanho M? E aí, Ju? O que tu me diz? Vestido de lã... Ai, eu acho que... Tá em falta, né? Vestilag, vestido não. Vestido não, né? Casaco masculino eu vou mostrar alguma coisa. Se aguardar um pouquinho, logo eu já vou mostrar o... Beleza. Aí, Andressa. A gente vai mostrar daqui na sequência, tá? A Ju mostra na sequência aí pra nós, que eu também não sei. Tá bom? A Márcia Silva. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Mais uma live. A gente tá procurando, tá tentando fazer terças e quintas, tá? Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aí. Obrigado a vocês que acompanham sempre nossas lives aí. Fiquem com Deus. E uma boa noite a todos, tá? Esse aí é o... Conjuntinho infantil em soft. Você é pijama? É, dá pra usar como pijama, mas também dá pra usar no dia a dia, assim, também. Ah, beleza. Do 4 ao 8, 39 com 99. Esses aqui que eu tô mostrando são de menininha e depois eu vou mostrar de menino também. Obrigado, Nara Soares. Obrigado pelo elogio aí, querida. A loja fica na rua Oswaldo Aranha, 841, no centro de São Leopoldo. Carina Wagner, boa noite. A Colli... O que que ela falou aqui? Olha lá, hein? A Colli e a Tefa... Ah, a Colli e a Tefa tão acompanhando a gente, ó. Obrigado, Colli. Obrigado, Tefa. Beijo, Colli. Beijo, Tefinha. Beijo pra vocês aí. Se cuidem, hein? Tá frio hoje, hein? Ó, esses são os de menininho agora. Menino? Menino, 39,99, de 4 ao 8. Tamanho 4 ao 8, 39,99. Beleza. Calça jeans femininas mais tradicional vocês têm? É... não. A gente trabalha com a skinny. A Márcia Silva, a gente trabalha com a skinny, tá? Na sequência aí a gente vai mostrar os modelos que a gente tem, tá? Boa noite, Helena. Boa noite a todos que tão acompanhando a gente aí. Tá passando um pouco rápido aqui, mas... Vão deixando as perguntas de vocês aí que a gente vai respondendo, tá? Chegou o segundo apelho com gola de renda? Chegou. Ô, Vitória. Chegou sim. Valor das calças jeans? Já vou passar aí, Denise. Tá? Karine Wagner, Pinheiro, de nada. Beijo, beijo a vocês também. Amo vocês aí. Angela Lima, lindos. Obrigado. Obrigado, Angela. Ó. Base casinha. Em lã. Aham. Essa daqui, pessoal, ela tem tipo uma... Ela tem uma golinha boba, né, Ju? É, uma golinha boba. E tipo, não precisa usar lenço com ela, né? Porque ela tem um pescoço também. E o valor dela é R$ 49,99. Ela é tamanho único, pessoal. Veste até o G, esse modelinho aqui que eu tô mostrando. Perfeito. Gente, se a imagem não tiver boa ou se o som não tiver muito bom, vocês me falem aí que eu vou melhorar, tá? Dá um grito aí que a gente melhora. Básica em lã, gola alta. Também, pessoal, essa daqui veste até o G. Dianne, os valores que a gente tá passando aqui é no dinheiro, tá, Dianne? O cartão aí é outra conversa, tá? R$ 49,99 essas blusinhas que eu tô mostrando aqui, tá, pessoal? R$ 49,99. O que que é isso aí? Veste leg? É uma blusinha basiquinha. Ah. É compridinha também. É compridinha. Ah, não chega assim, mas tá bom. Mas olha, pessoal, como ela estica bastante. Então, ela veste até o G. Veste até o G. Sim. Beleza. Fátima, boa noite, Fátima. Kellen, boa noite. Tem calça jeans branca, tamanho 40. E aí, Júlia, responde essa aí. Tem calça jeans branca, tamanho 40. Pessoal, a calça jeans branca, eu tenho só na Flair agora. Aí, Kellen, tem calça jeans branca, tamanho 40, no modelo Flair, tá? Ah, Gessi Dias, lindas, amei. Obrigado, Gessi. Ângela Lima, amei. Obrigado, Ângela, fiquem com Deus aí. Bom descanso a vocês. Vamos lá. Basicazinha também, pessoal, em lã. Leandro Lima, estamos aí, estamos aguardando pela tua visita aí. R$ 34,99. R$ 34,99, básica de lã. Do M ao GG. Do M ao GG. Beleza. Márcia Dic, abraço, pessoal, adoro ver as peças. Ó, obrigado, Márcia. Abraço, Márcia, um beijão pra ti. Abraço pra você também aí, fica com a gente aí. Que a gente tem bastante novidade pra mostrar, tá, Márcia? Boa noite, casal lindo. Rejane e Andrade. Boa noite, Rejane e Andrade, linda. Boa noite, Rejane. Um beijo pra você. Fica com Deus aí, querida. É... Vamos lá. Esses aqui são os... Cardigan. Cardigan. Plus. R$ 49,99, pessoal. Esse... Qual é esse? Esse daqui é... Suplex? Ai, ai, ai. Não pegou. Ah, é canelado. É canelado, é. Pessoal, caneladinho. Cardigan. Tamanho plus, pessoal. Veste até o G3. Por apenas R$ 49,99. Boa noite, Maria. Vai, continua, Ju. Não quero te atrapalhar. Rose Oliveira. Boa noite, Rose. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Desculpa por eu não estar respondendo alguns... É... Que eu não quero ficar cortando a Ju, mas amanhã a gente responde, tá, gente? Pode mandar a sua pergunta aí, que amanhã a gente responde. É... Fique à vontade, tá? E essa blusa aí, Ju? Blusinha do GG ao G3 por R$ 49,99, pessoal. R$ 49,99. Você que tá no Instagram aí com a gente, pode deixar a pergunta também, que a gente amanhã a gente responde, tá? Pode ficar à vontade, deixando sua pergunta aí, que amanhã a gente dá um jeito de responder. Nossa, e não são poucos. Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente pelo Instagram aí também. Fiquem com Deus aí. Bom descanso a todos. Pessoal, temos também jaqueta jeans. Temos o tamanho 40 ao 44. A confecção dela não é pequena, gente. A confecção é grande. E o valor dela é R$ 99,99. Cardigan em L... Linha. Cardigan em linha. R$ 39,99. Tamanho único também, esses aqui, pessoal, veste até o G. Pala, tamanho único. Veste até o GG, por R$ 39,99. Perdeu, Antônio? Não, 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 não perdi, não. Eu tava... Astuciando. Boa noite, Suzana. Boa noite, Ângela Lima. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Acompanha a gente aí, tem muita novidade, tá? A Helena Monteiro dizendo que nós somos top. Aí, Ju. Que bom, obrigado, Helena. Obrigado, Helena. Temos muita coisa pra mostrar ainda. Fica, acompanha a gente aí que tem bastante novidades ainda. A gente recebeu calça, recebeu... Olha, pijama. Pijama a gente não tinha, né? A gente tava em falta, né? Falta. Muita coisa linda. Obrigado, Cristiane. Todos os tamanhos, até o G3, né? É, até o G3 agora. Até o G3, pessoal. Esses que eu tô mostrando é do M ao GG. E o valor deles é R$ 49,99. R$ 49,99. Beleza. Boa noite, Ju Wagner. A Ju Vargas também. Olha aí, conhece de Maria. Obrigado. Nilza. Cabelo lindo da Ju. Olha aí, Ju. Tá elogiando teu cabelo aí, ó. Obrigada, Nilza. Esses são os famosos TEDs. Esses são os TEDs. Veste até o Extra G. E o valor deles... Dá pra ver bem assim ou tá muito baixo? Tá. Não, tá bom, amor. Tá bom, não. Tá ótimo. R$ 179,99 é o valor deles, pessoal. Obrigado, Heloísa. Obrigado, querida. Fica com Deus aí, tá? Esses aqui, vocês têm dois casacos em um só, pessoal. Porque dá pra usar dos dois lados. Ah, verdade. E temos mais cores em loja. Veste até o Extra G. E o valor dele é R$ 179,99. Obrigado, Lucimar. A Lucimar dizendo que... Boa noite. Sou de Canoas. Olha aí. Laura. Boa noite, Laura. Obrigado, querida. Dizendo que a gente é lindo, Ju. Ah, que bom, Laura. Obrigado. A Luana Soares dizendo que quer o vermelho. Olha aí, Luana. Tá na mão. E é o último vermelho, Luana. O último vermelho, tá? Que lindo esse vermelho, diz a Eloá também. Ele tá lindo, né? Tá bonito, né? Aham. Ele é vermelho com um tom mais cremezinho, assim. Não é bem branco. Verdade. Tá lindo. Andréia. Obrigado pelas estrelas aí, Andréia. Fica com Deus aí, querida. Bom descanso pra ti. Pessoal, temos calça de moletom unissex, tamanho do M ao G3, por apenas R$ 39,99. E ela tem bolsa na frente e atrás, pessoal. Olha aí, Ju. Oi. Só um pouquinho. A Alexandra dizendo pra ti. Boa noite. Que linda essa blusa que você tá usando. O teu cabelo tá lindo também, diz ela aí. Ah, obrigada, Alexandra. Essa blusinha aqui da loja tem em verde ainda na loja. Tem ainda? Beleza. Tem uma ainda em verde. Sou de Campo Bom, amo vocês. Sandra Marília. Obrigado, Sandra. Amamos você também, querida. Fica com Deus aí. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo carinho. Tá? Pode continuar, Ju. Pijama masculino, pessoal. Tamanho MG e GG, por R$ 39,99. Catrini Quadros, obrigado. Boa noite, querida. Vilma Conceição, boa noite. Sou de Sapucaia. Fiquem com Deus. Fica com Deus também, querida. Franciele Costa, sou de Portão. Olha aí, o pessoal de Portão também acompanhando a gente aí. Obrigado pelo carinho de vocês aí. A gente tem bastante cliente de Portão, né, Ju? Bastante. A gente foi fazer muitas entregas lá já. Casaco masculino. Do M ao GG. Aham. R$ 69,99. Casaco masculino do M ao GG para os R$ 69,99. E ele tem bolso, pessoal. Olha, ele tem bolso assim na frente. Do M ao GG, por R$ 69,99. Beleza. Vera Ramos, a loja fica na rua Osvaldo Aranha, 841, no centro de São Leopoldo, tá? A gente está abrindo em domingos também, tá? O pessoal que não está conseguindo vir durante a semana, a gente está abrindo domingo das nove às seis, tá? A Juliana, dizendo que é de Novo Hamburgo. Obrigado, Juliana, pela companhia aí, querida. Eu vou deixar essa música que está mostrando no final da live, tá? Tá certo. Luana Soares, quer o TED Extra G Vermelho, claro. A Bárbara, dizendo, desejando boas vendas. Ah, vocês vendem no atacado? Sim, Bárbara. Na verdade, a gente trabalha no atacado sem quantidade mínima, tá? É atacado e varejo. Mas a gente não exige quantidade mínima, tá? Essa loja tinha que ter... Ah, é verdade. Diz que tinha que ter uma lá em gramado. A gente já entregou bastante lá em gramado, pessoal de lá também. Calça masculina, pessoal, com bolso. Boa noite, Andréia. Boa noite, Juliana. Ela tem bolso na frente e atrás. Aham. Por 69,99. Temos o tamanho M ao GG. Até a de rosa com branco não entro, não. Mas a gente tem. Tem. Tá em falta hoje. Tem? Essa grande rosa com branco? Eu acho que tem. Vou dar uma olhada ali. Tá. Vocês são top. Obrigado, Alexandra. Freitas. Olha aí, ó. Você também é, querida. Obrigado pelo elogio aí. Tem? Vai, então eu menti. Eu vou pegar com a nossa. Tá. Pega lá que eu acho que eu menti, então. Me perdoa. Tem que abrir uma loja na feitoria. Bah. Se Deus quiser, logo a gente vai ter uma loja em cada lugar. Se Deus quiser. Olha aí, ó. Então tem. Esse aí é rosa. Esse é rosa. Dá pra ver a cor dele? Não, dá. Parece vermelho, Ju. Aqui dá pra ver. No Instagram parece vermelho. Hã? Deixa eu ver se dá pra ver. No Instagram parece vermelho. Dá pra ver. Eu quero ver se dá pra ver. Corta vento no momento, não. Ó, no Insta parece... Ah, no Insta fica bem vermelho, mas ele é rosa pink, pessoal. Tá, então tá. É que eu tava olhando pelo celular, por isso que eu não vi que tinha. É, no Face dá pra ver bem. Parece vermelho, né, Luana? É verdade. Mas ele é rosa pink, tá? Ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. Miriam Cristina Soares. Obrigado pelas estrelas aí, Miriam. Fica com Deus aí, querida. Bom descanso pra ti. Obrigado por estar acompanhando a gente aí, tá? Ó, Luana dizendo que eu quero ele. Beleza, Luana. Claro. Vai estar aqui amanhã de manhã. Na verdade, a gente já tá fazendo essas lives depois que fecha a loja porque a gente recebia algumas reclamações que a gente postava na página aquilo que não tinha. Então, agora a gente faz as lives depois que fecha a loja. porque quem chegar amanhã cedo não vai ter, como dizer que não tem, entenderam? Vai chegar aqui e vai ter que ter. A gente abre às oito horas da manhã. Tá? Então, quem chegar mais cedo, provavelmente vai conseguir. Valor do TED, Ju? Cento e setenta e nove com noventa e nove. Beleza. Aí, ó, Esther. A Janaine, pode provar as roupas? Sim, gente. Pode provar as roupas, tranquilo. Mesmo que você leve por atacado, você pode provar. Porque, às vezes, se você tem uma amiga que tem um corpo parecido contigo, quer levar alguma coisa pra ela, não tem problema. Pode provar pra tirar a metida. E outra coisa, aquilo que não conseguir vender pode trazer que a gente troca por algo que você consiga vender, tá? Aqui a gente faz parceria. Tá bom? É um pouco diferente do procedimento de outros atacados que você compra e pronto. Vai ter que ficar com a peça. Aqui não. Aqui a gente consegue trocar, tá? Qual o endereço? Fica na rua Osvaldo Aranha, 841, no centro de São Leopoldo. Valeu, Tereza. Tereza dizendo que é tudo muito lindo. Obrigado, Tereza Moura. Obrigado, Tereza. Pessoal, calça masculina, com M ao extra G. Já te respondo aí, Estela. Com o bolso na frente e atrás. Ele tem zíper no bolso. O valor dela é 49,99. A Estela fez uma pergunta. Se abre o horário no sábado, o mesmo horário, tá, Estela? Das 9 às 19, tá? Elisângela, obrigado pelas estrelas aí, querida. Fica com Deus. Obrigado pela companhia aí. Vocês ficam abertos aos domingos? Sim, Roberto. A gente abre dos domingos das 9 às 18, tá? A Karine Oliveira tem blusa térmica plus? Tem também, até o G3, tá? Nós temos blusa térmica pra mulher e pra homem, masculina e feminina. Tá bom? Vamos mandando as perguntas que eu vou respondendo. Espero poder responder tudo certo. Casaquinho, pessoal, bem grosso. Isso aqui é lãzinha, né? É. Lãzinha. Por apenas 39, nossa. 39,99. Até tu, Ju. Isabel Cristina, obrigado pelas estrelas aí, Isabel. Fica com Deus aí, querida. Fica aberto ao meio-dia? Sim, Joyce. Fica aberto. A gente toca direto, tá? Claro que são outras vendedoras. Elas não trabalham mais do que o horário delas. Mas, sim, a gente continua aberto, tá? Andréia, boa noite. Boa noite, Andréia. Fica com Deus aí, querida. A Estela dizendo que a gente é muito top. Obrigado, Estela. Que bom. Obrigado, Estela. Que bom que a gente tá atingindo a expectativa. O casquinho que eu mostrei agora, ele é tamanho único, tá? Veste até o G. E essas aqui são as básicas de lã. Essa básica, ela veste até o GG. Ah. E o valor dela é 49,99. Na verdade, ela é vest-lag de lã. É uma vest-lag, né? Uhum. É. Que ela tá bem contendinha. Verdade. Beleza. E essa daqui temos poucas peças, pessoal. Então, quem gostou, tem que vir meio logo. Blusinha em lã mais curtinha. Pra quem gosta de usar essas blusinhas, mas curtinha com calça cintura alta. Por apenas 39,99. 39,99. Uhum. Tamanho é único, Ju? Tamanho único essa daqui. E aí, Eliane, compra atacado, varejo é o mesmo, tá, Eliane? É. É. O valor é o mesmo. Esses valores que a gente tá dando aqui, você que decide. Se é pra uso próprio ou não, o valor é o mesmo, tá, querida? É. Mas tem provador na loja, pode trocar aquilo que não vender. A quantidade mínima é uma peça, você pode comprar. Ah, eu quero revender, vou comprar só uma peça pra vender. Tranquilo, não tem problema nenhum, tá? É. Yara Oliveira, boa noite. Boa noite, Yara. Fica com Deus aí, querida. Acompanha a gente aí. Tem bastante novidade. Essa live eu vou deixar salva na página. Pra quem perdeu o início, vai poder rever, tá? Blusinha. Em malha, assim, mais grossinha. Aham. Por R$39,99. Essas aqui vestem P, M. P e M. P e M. Beleza. R$39,99, essas aqui. Uhum. R$39,99. Isso. Gente, as calçazinhas que vocês estão vendo ali atrás, elas do R$36 até o R$46,00, elas estão na promoção R$49,99. Do R$48 até o R$54,00, R$59,99, tá? Elas são todas elas com elastano. E tem vários modelos. Léguinha peluciada, pessoal. Temos do tamanho M ao GG. Uhum. Por R$39,99. Essa é uma peluciada, não tem como passar frio. Não, essa aqui é bem queixinha. Aliás, temos P, M, G e GG. É, tem P também. Beleza. R$39,99. Calça jogger, quem ainda não comprou, a gente ainda tem na loja, ó. Calça jogger. Do tamanho M ao GG, por R$39,99. Meia calça térmica. Temos em preta. Tamanho único. Ah, essa daqui é masculina. Essa daqui é masculina, pessoal. Ela tem essa abertura na frente, ó. Ela tem um botãozinho ali que abre. E o valor dela é R$39,99. Depois, feminina, nós temos verde. Com esse elástico que aperta um pouquinho da barriga. R$34,99. E temos ela em cinza também. R$34,99. Ô, Luísa Camargo. Boa noite, querida. É calça jeans, a feminina, ela tem do R$36,00 até o R$54,00, tá? É, Letícia, a gente vai procurar, eu vou procurar melhorar aqui, tá, Letícia? Dá um grito aí, caso não estiver ouvindo direito, tá? Pra quem não gosta de legging, é peluciada, de meia calça peluciada, porque que dá pinica, tem gente que não gosta. A gente tem essa sem pelúcia, pessoal. O valor dela é o mesmo da outra, R$34,99. Ela não tem pelúcia, ó. Ela é um tecido bem bom, um tecido bem liso também. Eu acho que essa daqui vai dar certo pra quem acha que aquela ali pinica um pouco. Ai, eu já passei na... Obrigado a você que tá acompanhando a gente aí pelo Instagram. Obrigado a você que tá acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigado a todos, fiquem com Deus aí. Bom descanso a todos, acompanha a gente aí. Tem bastante novidade ainda, tá? Calça xadrez? Calça xadrez? Aham. R$49,99. R$49,99. Calça xadrez, qual é o tamanho, Ju? A xadrez agora nós temos no M e G. Deixa eu confirmar. Tem que abrir uma loja aqui na feitoria. Se Deus quiser. Ah... E da Lina. Se Deus quiser, a gente vai abrir uma aí. É... É, a xadrez nós temos no tamanho M. Aham. Depois eu tenho essa colorida. Aqui mais uma xadrez. R$49,99. E tem essa mais coloridinha assim, ó. Que eu tenho M e G. M e G. Isso. Beleza. R$49,99, pessoal. Qualquer uma delas. Obrigado, Rose. Obrigado pelo elogio aí, querida. Marli de Melo. Boa noite. Boa noite, Marli. Acompanha a gente aí que a gente tem alguns produtos pra mostrar ainda. A live vai ficar... Vai ficar salva. Quem perdeu o início vai poder olhar de novo, tá? Calça jeans feminina, pessoal. Do tamanho 36 ao 46 por R$49,99. Ó, a Rose dizendo que tá lá na feitoria. Nós iríamos fazer muitas vendas lá. Obrigado, Rose. Quem sabe, né? Pra Deus nada é impossível, né, Rose? Talvez. Quem sabe. É... Olha aí. Todo mundo desejando que a gente abra lá. Vamos ter que pensar na possibilidade. Mais gente tá se criando. Aham. Que bom, né? Aham. Isso é bom demais. Pessoal, jeans do 36 ao 46 por R$49,99. Tem elastana essas calças aí, Ju? Todas elas com elastana. Todos os modelos com elastano? Todos os modelos. Ah, sim, sim. Janete. Boa noite, Janete. Tem bastante. Josi. Josi, boa noite. Os pijamas. Já vamos mostrar de novo. Tem bastante elastano, né, Ju? Sim, bastante. Baita cabelão esteu, hein? Tá bem comprido, né? Sim. Eu vou continuar a numeração dessa daqui. Tá. Você que perguntou aí no Instagram como é que funciona o atacado, ele é... Funciona assim, ó. Você compra, tenta vender, se não vender, traz que a gente troca, tá? Sem quantidade mínima, não tem exigência de quantidade mínima. Pode comprar uma peça só se quiser, tá? Esse modelinho, pessoal, temos até o 44, e o valor dela é 49,99. Rose, a loja de vocês está fazendo sucesso até em Guaíba, onde mora a minha irmã. Olha aí. Valeu pelo retorno, Rose. Obrigado, querida. Ali, ó. Mais gente assistindo a feitoria, ó. A Rita Souza. Olha aí. Dizendo que a... Tereza dizendo que precisa de uma loja dessa lá em Esteio também. Se Deus quiser, logo, nós vamos estar por tudo aí. Tá igual a farmácia São João. Pessoal, essas aqui, nós temos do 36 ao 54, porém, os valores mudam. Daí eu vou passar o valor da grande. A pequena eu já passei pra vocês, agora eu vou passar da grande. Do 48 ao 54, por 59,99. Tá dando pra ouvir bem, cara? Tá dando, tá dando pra ouvir bem. Vitória Nunes, fazer uma entrega sim, Vitória. Entra em contato com a loja através do WhatsApp, tá? Que o pessoal te informa direitinho como funciona, tá? Janaína. Boa noite, queridos. Boa noite, querida. Fica com Deus aí. Bom descanso, tá? Viviane. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aí, tá? Desculpa pelos erros aqui. É que eu tô fazendo uma coisa e pensando em outra e fazendo outra, pensando em uma. Ju, tu já tá tirando todas as calças, Ju? Ah, meu Deus. Eu tô perdido aqui. Quanto que custa aqueles lenços lá atrás, Ju? 29,99. 29,99. Qualquer um daqueles lenços lá atrás. 29,99. 29,99, tá? Obrigado a todos que estão acompanhando a gente pelo Instagram também. Deixa suas perguntas aí que amanhã a gente responde quem não puder responder hoje, tá? Eu sei que tem muita gente que já fez pergunta, já repetiu a pergunta e eu não respondi. Não é esquecimento, tá? Só não quero ficar atrapalhando muito na live. Mas amanhã a gente responde, tá, gente? Vai ficar respondido. Todo mundo vai ser respondido. Tem mais alguma coisa pra mostrar, Ju? Não, eu só tô pedindo mais alguma coisa e a gente mostra lá e... Ah, os TED. O pessoal queria ver os TED e os... E os... Não, a gente não mostrou, não, tá, né? Os... Pijama. Esses aqui. Os de sófes? É. Do... Pra quem não viu, E pediu pra ver de novo, tá aí, ó. Pijama soft. Quais são os tamanhos, Ju? PMG. PMG. Esse daqui que eu tô mostrando. Aham. Por 49,99. Beleza. Boa noite, Rosária. É... Tem calça jeans, boca de sino. Tem cal... A Lígia perguntou, Ju, tem... Calça jeans, boca de sino, não tem, né, amor? Não. É... E Andressa Pereira perguntou se tem jaqueta quente masculina. No momento, não. Não, né? Tem aquele casal, mas... Aquele casal com uma dele é mais fina, ela quer grossa, pelo que eu falo. Sim. Dileta, queria muito, ah... Seria muito bom ter vocês aqui na feitoria, olha aí. A gente também acha, Dileta. Quem sabe um dia, né? Elenir Aguiar. Boa noite. Boa noite, Elenir. Fiquem com Deus aí, acompanhem. Ju, tem mais... Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aí, tá? Eu vou deixar essa live salva. Aham, não, não tô te cobrando nada, meu amor, não precisa. Não, tu me chamou. É que eu me perdi aqui, daí eu fiquei procurando o que falar. Pessoal, temos TED, tamanho que veste até o G também. Aham. De 119,99. Beleza. Esses aqui vestem M e G. Ó, e a Denise dizendo que a gente é muito simpática, que ela gostaria de ver as cores dos TED Extra G. Bah, tem bastante cor na loja, eu posso te mostrar algumas cores. Mas é que eles são bem pesados e tem bastante cor ali. Vou te mostrar algumas, vou pegar outras lá, eu já mostrei. A Rejane dizendo boa noite, Ju, tá maravilhosa. Obrigada, Rejane. Beijo pra ti. Tem blusa tamanho G3, Ju? A Suzana precisa saber se tem blusa tamanho G3, tem? Aham. Tem, Suzana. Quero ver a blusa amarela lá de trás. Essa blusinha tá 49,99. Tem nessa cor e tem verde. Tá, respondido. Até quando vai as calçadinhas de... Ah, isso aí vai longe. Enquanto o fornecedor não aumentar pra nós, nós vamos continuar com esse preço, tá? Denise, qual o valor dos casacos TED? Tá. As outras cores do TED Plus, pessoal. Tá. Esse aí é o TED Plus reversível, né, Ju? Reversível. Dá pra usar dos dois lados, né? Sim. 179,99. A Gislaine disse que teve hoje de manhã aqui. Obrigado, Gislaine. Fica com Deus aí, querida. Obrigada. Essa blusinha do manequim, pessoal, tem essa cor ali do manequim. E tem mais essas duas cores aqui, ó. E o valor dela é 49,99. Boa noite, Michele. Ó, Ju, manda um beijo pra Michele aí. Beijo, Michele. Fica com Deus aí. Bom descanso pra ti, tá, querida? Obrigado por estar acompanhando a gente aí. A Tânia dizendo que adora a gente. Tudo muito lindo. Obrigado, Tânia. Obrigada, Tânia. Que bom, querida. Fica com Deus aí. É isso, Ju? Isso. Então, por hoje era isso. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado a quem mandou estrelas pra gente. E fiquem com Deus. E até a próxima. Terça-feira tem mais. Não esquecendo que a gente tá trabalhando no domingo também. A gente tá atendendo das nove às dezoito, tá? Pra quem não consegue vir durante a semana, o domingo vai tá aberto também, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom descanso. Que Deus abençoe a todos, tá? Calma, não tô olhando nem tchau. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigado por terem nos acompanhado. Meu Deus, esses vizinhos todos espupam. Laura, obrigado pelas estrelas aí, Laura. Fica com Deus aí, querida. Obrigado a todos que mandaram estrelas pra nós, tá? Beijo, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.